É melhor começar por te hidratar, já estás nervoso, ainda não é que começaste a jogar o jogo, já estás nervoso. Bom, muito bom dia para todos, para mim são pouco passadas 8 e meia da manhã, tal e qual, ainda não são 9. Mandar obrigado pelo magnífico apoio que tenho deixado na série, daqui com vocês é rico fazeres. Entretanto, hoje às 3 da tarde foi feito o anúncio da parceria mais esperada deste canal. Estamos com, digamos, a parceria e a ligação e parceiros oficiais e imagem da melhor marca, da melhor loja de PCs, componentes, acessórios de Portugal. Estamos a falar da PCDiga, não sabes do que é que eu estou a falar, passa no canal, temos um mega e gigante giveaway com produtos até 700€ para 2 vencedores, aí desse lado. Ok, amiguinhos? Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio, sem vocês, claro, nada disto seria possível. Bora, vamos arrancar, pá, porque eu acredito que seja o último episódio de Blair Witch. Porquê é que tu dizes que acreditas que tu não conheces o jogo? Pá, porque eu acho que já estamos ou na casa da Bruxa ou na casa do Carver. Entretanto, recebi um e-mail do inscrito fã que me fez um pequeno resumo e um trabalho de pesquisa sobre o mito urbano Bruxa de Blair Witch. E a pergunta que eu te faço é, queres que eu faça um vídeo dedicado a isso? Te traga a pesquisa que ele fez, claro, com a autorização dele, claro. E aí se junte alguns factos, como vídeos, documentos e outras coisas, trarei e farei isso, sem a menor das dúvidas. Bora, sejam muito bem-vindos em 3, 2, 1, SIGA! Caraças, aquela casa maldita, meu, com os corredores sempre em loop e que as merdas a acontecer, meu. Rico, são, ainda não são, puta de 9 da manhã. Já vêm jogar este fucking day show. Hoje acordei cedo, porquê? Porque ainda tenho que gravar o anúncio de aparecer para vocês, apesar dele já estar no canal. Pá, eu acredito que já estejas no canal, é porque correu tudo bem, não é, amiguinhos? Bom, bora, venham daí, em 3, 2, 1, SIGA! Jéssico, não vejo este, diz 3, 2, 1, mas tudo bem. Ah, ficaste aqui. Devias ter vindo gravar esta porcaria. Ah, devias ter vindo gravar esta porcaria antes de coisa, rico. Agora voltares bem para trás. Oh, xuxa! Onde é que estamos? Onde é que estamos? Estamos boé atrás? Ai, estamos boé atrás! Como assim? Ai, estamos atrás para caralho! Nossa, este jogo está embruxado, meu! Bom, Zés, vou sofrer aqui sozinho, sem vocês verem. E a gente já fala, quando eu estiver no mesmo sítio. Eu não acredito que vou ter que fazer esta merda toda outra vez. Vá, até já! Até já, Zés! Vá, até já, vim para mim, eu estou esperando. Não me deixe de esperar. Foda-se, puta que pariu! Acho que é aqui, Zés, não é que ficamos? Quer dizer, não é bem aqui, é na parte do carro, acho eu. Porra, como é que é possível, meu? Assustei-me em cenas que não me tinha assustado. Foda-se, esta merda está toda a mudar. Não é para aqui? Ai, ia seguir este rastro, já. Hã? Hã? Ah, é quando ela manda para dizer que já, que já, que já, porra, que já não aguenta mais. Onde é que está a merda do carro? Não era suposto já ter aparecido, meu? Agora só mais para trás, por favor, meu. Ah, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Chegámos, Zés, acho eu, será? E a porta está a fechar. E aí, é aqui, é aqui. O xerife está a falar com o carro, velho? Ah, eu não tinha visto esta merda. Eu não tinha visto esta merda. Tudo arrepiado, Zé. Eu não tinha visto esta merda. Viu-se na cama um gajo a andar, meu. Este não tem nome, já viram que não tem nome? Eu acho que é aqui, né, a cena do carro, né, amiguinhos? Já, chegámos ao sitio onde está. Caraças, meu, eu acho que ainda foi pior estar a jogar esta porcaria sem estar a criar conteúdo, sem estar aí na cena com vocês. Parece que me sinto mais seguro ou mais acompanhado de estar a falar aí. É supidez, é psicóloga. Acho que ele é nós próprios a falar com nós próprios. Olha a voz. Vocês não acharam que a voz era igual? Eu não tinha reparado isto no episódio passado. Bom, isto é tudo novo a partir daqui. Ah, foda-se. E aí, o carro está velho. Ah,Vale. Ah,Futas. 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 O que? Cuidado Cuidado Como assim? Sou Eu sou Ou eles não sei Sei lá velho Foda-se Don't look Don't look Foda-se 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 Puta capa Foda-se Não olhe Não olhe Foda-se Foda-se Tal e outro Foda-se Que merda de jogo Isto fica pior No fim É muito pior Foda-se 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 S-Se Os gajos que criam esta cena têm problemas, meu. Porra, meu. Foda-se, pá. Merda, para com isto, ri. Carrega-nos os botões como deve ser. Oh, foda-se. Agora já só olho para o chão. E aí, a casa dá voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. Claro, vais para o sangue. Claro que não vais para o sangue. Só se foi estúpido, é, Henrique? Desculpa, 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 desculpa. Não fui eu, Zé. Juro, não fui eu. Não fui eu. Desculpa, juro, não fui eu, meu. Juro, não fui eu, meu. Juro por tudo, não fui eu. Foda-se, pá. Ah, pá, que merda de jogo. Ah, tal cena, quando que ele fez, hein, queria, ah, 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 quando era polícia. Está a ser retratada. Vocês viram? Posso olhar em frente agora ou não? Vocês viram? Era uma pessoa pequenina, meu. E esta casa não tem... Desculpa, meu, desculpa, não fui eu, juto. O que você está fazendo aqui? Ah, foda-se, estou todo cagado, meu. Ah, foda-se, porra. Foda-se! Ah, foda-se. Tudo bem, tudo bem. Não viesse chegar na merda do jogo, agora aguenta-te. Por favor, Zé... Por favor, Zé Pa... Ele matou o futebol. Quanto foi da cena do assalto? Foda-se puta que periu este jogo, pá... Que Coelho furious... A web teve torta desde o inicio e o cara... Calça a falar uma cacetada já. Para de deixar o rico... Relaxa... Você divulga sua? A força pu** da casa não Para! porra Isto foi o puto que nós matámos Adam Shannon é o irmão do Peter Shannon Jardim Parem com isso, meu cabelo, a coxa é m***** Um adolescente de colagem geralmente envolvida em um robô de sãoenedor... foi pecado por um oficor de polícia antes da sua cena O suspeito foi transportado para um hospital perto daquela condição rica As autoridades locales confirmam que o suspeito foi disarmero Ah, vê-se na imagem Sabem aquela cena do policial Não te mexes, não te mexes, vou no ar Vou no ar, não me mexes, não te mexes E vê-se o puto a fazer isto, olha, reparem A mão esquerda dele a ir ao casaco Reparem Olha, agora, agora, viram? Reparem Agora, viram? A mão esquerda dele Mas não é razão para fazer isso, só que ele também não sabe se ele estava armado Se não, será que é culpa, será que não é? Sei lá o que é O que é certo é que o matou É para aqui, não? Sei lá se é para aqui Ai, já abriu Que outra porta Foda-se, isto não tem fim Esta mesmo Anda à merda das voltas neste jogo Não tem fim Não é onde tudo começou, é? Foda-se, puta de vós, meu Ai, é, dá-me um pego na merda de uma cadeira Eu já te abriu, José Foda-se, puta de vós Foda-se, puta de vós Eu já vi isso, antes 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 Outra merda daquelas Foda-se, não tem fim Oh, foda-se, que merda é esta Ei, a boi deles ali dentro Eu já vi isso Eu já vi isso Sire, sire, sire Senhor Que foda-se Sire, sire 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 Senhor, Senhor, Senhor Fuck Fuck Que puta de trauma que este gajo tem, mano Tu quando saís daqui, saís daqui vivo Vai-te internar a tu próprio, gente Eu juro, mano Mas está muito bem feito, eu juro Só foda-se Foda-se, horaíze Vocês vejam lá, vamos acertar, meu Oh, foda-se Monarch, isso é Fox Shot 1 Nós confirmamos os soldados em 2 horas Eles não são consciente de nossa presença Out Oliver Marley Keith Forst O gajo está... é tudo traumas O gajo também foi culpado durante o tempo do exército Pelo juízo Deve ter dado uma ordem qualquer Oh, foda-se Oh, foda-se Que puta desta merda, meu De jogo, pá Oh, foda-se Claro Água Ah, tu vinha... maneira de ficar pior Numa puta de um macarrafe com água até o peito Não sabes o que está debaixo de água, meu Foda-se Oh, foda-se Incompetente Aí é só copos a virar ao de cinza Amador Aí é molho a caída do duíde coisa Assassino Que permitiu que elas realizassem um ataque surpresa Combatentes mortos em ação Alan Palmer Ah, a morte dele está sobre mim também Devido a uma, provavelmente, uma decisão que eu tomei errada Ai, Jesus, eu sei tudo traumas Este gajo tem traumas porque eu mais acaba Quer dizer, teve traumas durante a altura do exército Que derram o pelotão todo dele à conta de uma má decisão dele Quando era polícia matou um puto Que, que, que... Quem é esta agora? Quem é que é esta agora? Foda-se, mano Esta última Esta última parte é doido, meu Ah, isto deve ser a cena do pai Ah, isto deve ser a cena do pai Ah Do it Foda-se, mano... Foda-se... Ii, tudo é esta merda, meu Logze? Quem é este agora? Sei lá quem é que é este... Olha o outro homem... Isto é o Carver, não é? Sei lá quem é que é este homem... Isto é o Carver, isto é o pai dele... Isto é o Raico Partas... Olha... Olha, já vimos isto? Ah, pois já... O que é isto? Dizem... O que é o local? É, pode ser um... Já vimos que a gente está no canal! Tenta, o que é... Tenta, ta... Tenta, olha... Foda-se, que puta de jogo, de malucos, mas bem feito para carazes. Ah, temos de voltar a ver a cassete outra vez. Não é nada desta maneira. Brutal, meu. Não sei o que é que tu veste tão brutal num puta dos cagados que apanhas... Foda-se da minha samba. Ah, olha para trás, filho. No jogo de estarrão nunca se olha para trás. Atenção. Os caras, nós estamos comprobando. Ah... Ah. Ah. O que é isso não é? Fiu, desculpe. Calm down. Just calm down. Tudo bem? Foda-se, acaba a casa, por favor. Já estou farto. Não tem fim a esta merda. Foda-se, esta voz é horrível. Foda-se. 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 gosso silvestre boys roscoe hayward mas vamos acabar isto hoje mandei por onde é isto não dá mais porque o de porque de mim juntos na guerra juntos na paz juntos na guerra e juntos na paz oh shit foda-se ai eu estou mal disposto foda-se isto não tem fim será que eu estou a folhar alguma merda ou isto é mesmo assim mais uma merda destes fica puta de mal disposto que eu estou zé foda-se pá não tem fim este foda-se não tem fim este foda-se show zé é por de mim que não dá save se eu sair daqui vou voltar ao principio da casa zé por de mim parece que está muito grande mas não está rico só no inicio do vídeo perdi-se uns 10 ou 15 minutos até ir ao sítio onde tu estavas não tem mais que você está me en ela não tem, não tem, não tem não tem nada não tem nada não tem um não Temos aqui não. E aí parem de me falar a filha do meu putisto ouvido PAAA E aí E aí Eu canto E aí E aí E aí E aí Eu só quero é correr-me E aí, já chega por favor Zé, vão investigar os gajos que fizeram este jogo andam agora a assaltar todos Não, 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 não Não, não, não Foda-se que a puta dos jogos. Não vou olhar muito para o sangue se não vou levar com problemas no YouTube. Foda-se, este jogo já está a passar os limites, acho eu anotar. Recebemos uma mensagem, não recebemos? Sei lá, quem é que sou eu, velho? O que é é? Cuidado, cuidado. Fantoche. Estou esperando por você. Foda-se estava à minha espera, sua puta. Você tá ligada. Foda-se. 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 O que é isso? O que é isso? O que é meu cabeça? O que é isso? O que é isso? Não tem fias da merda, meu! Não sei lá se consigo... Eu não aguento mais, mano... Já não é o caminho que eles dizem... Já não é o caminho que eles dizem... O que é isso? Fique em uma camada... Não olhe para ela... Porra! O que é isso? 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 Eu nem estava a mexer, Zé! Eu nem estava a mexer! Foi um jogo que virou um ganchozinho, meu! Que filha da puta dos jogos, Zé! Que filha da puta! Vais ver a merda! Vais ver a merda! Zé, douta puta do touro! Segura, segura, segura! Segura, por favor! Segura! Segura, 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 segura! Segura, segura! Segura, segura, segura! É só segurar! É só segurar! Segura... Segura... Segura! Não fui eu! Não fui eu... Não fui eu... Porra, se esta merda não tem fim, velho, esta merda não tem fim, velho, esta merda não tem fim, velho, não estou a gozar, não estou mesmo a gozar, mas no jogo, tá bom, não vou dizer que não está bom, o jogo está bom, velho, mas está a um nível, esquece, para mim é o melhor, é o melhor jogo de terror que joguei até hoje, esqueçam tudo o que vocês viram, eu já apanhei cagar sem jogos, eu já me estou todo arrepiado, velho, o jogo está a um nível, esquece, absurdo, meu, e eu quando comecei a jogar o jogo, comecei a ver os controles, a forma que eu me diz à mochila, aos menus, pensei, é mais um jogo de terror, vamos ver, Zé, esquece, o jogo está num nível absurdo, é o jogo de terror, é o jogo, quando me perguntarem, Blair Witch, vai-te a chorar para a merda, meu, nunca vais pelo lado esquerdo, é sempre o lado do DM, é o lado mais fraco, é a esquerda, nunca vais pelo lado esquerdo, nunca, nunca vais pelo lado esquerdo risco, nunca. O que é isso, Rick? O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vou ter problemas depois de jogar e isso é só pode eu vou ter que ir a um psicólogo só pode dizer eu vou ter que ir ao lugar Ai agora eu tenho que tipar-me, isso é tipar-me Ai isso é tipar-me agora, ai agora foge E agora foge E agora não gostas I'm not done with you Die Isto é como se eles estivessem a expurgar todos os maus pensamentos da cabeça dele Como se estivesse a tratar, pelo menos é o que eu deduzo disto Está afastado de tudo o que ele fez de errado da carola O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O que foi isso? Isto é isso. O baixa. Finalmente estou aqui. Peter, onde você está? Muitas pessoas. E depois quando eu for ler aquela pesquisa feita por aquele inscrito. Vocês vão perceber. Ele é Renato. Acho que é Renato. Desculpa, eu não decorei o teu nome. Mas depois de me autorizares eu faço o vídeo, leio a história. E vocês vão perceber quem é este Carver. Vocês vão conseguir perceber quem é este Carver. O que é isso? F***. Ele não está aqui. O que agora? Deixa eu ver. Você realmente pensou que seria tão fácil, Alice? Que o garoto estaria esperando aqui para você? Você poderia salvá-lo e ir para casa, um herói? Não, Alice. Você não tem que fazer isso. Onde você é, MOTHERF***? Show-se! Eu vou matar você com minhas mãos. E depois do que você fez, eu vou gostar disso. Eu vou gostar disso. Então eu estou. Então eu estou. Vamos, então. O chão está na mesa. O chão está na mesa. Eu estou esperando na outra parte. O chão está na mesa. Como é que será a luta com o Carver, meu? Se ele sequer existir, sei lá se eu disse isto. Amém. Eu acho que você está eitando. Meu Deus. Craso. Não. 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 O que é isso? Não, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, eu não vou te assustar. Por que será que ele fez esta rapariga? Por favor, 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 por favor. Esta é a tal rapariga que aparece sempre nos olhos. Eu vou te assustar. Eu vou te assustar também. Não vou te assustar. Eu não vou te assustar. Ela sempre queria que você seja... Stop! Ah, está ali qual, está ali qual. Somos nós próprios, velho, nós próprios, meu. Bullet? Bullet? Até o cão desistiu de nós, velho. Somos nós próprios, nós é que éramos o Carver. Dush, Shannon. Ai, não se sabe o que aconteceu com o Peter. Caraças! No final, Carver éramos nós próprios, Alice Carver. Zé, que grande jogo, meu. Não tenho nada a dizer. Que grande jogo, meu. Que grande jogo, meu. Zé, um grande obrigado a todos vocês, meu, por poder partilhar estes momentos com vocês, Zé. Eu mais uma vez digo, o que eu sonhei em miúdo isto acontecer. Quando eu cheguei àquele primeiro Tomb Raider, na minha Sega Saturn. Queria ter o meu primo Zé aqui ao meu lado, para partilhar aquilo com ele. Chamar os meus pais, venham cá ver. Mas que eu sabia que eles não iam ligar nenhum àquilo. Aquela magia da descoberta da primeira vez que tu descobriste o puzzle, que descobriste a cena do mergulho, sei lá. E hoje tenho, felizmente, tenho essa oportunidade que é poder estar a divertir-me. Poder estar a viver de algo que eu realmente amo nesta vida, que são os videojogos. Poder-me estar a divertir ao mesmo tempo. E ter-vos a vocês aí desse lado para poder partilhar com vocês esse momento. Ai, Zé, que grande jogo, meu. Que grande jogo. Para mim, Zé, para mim, está no meu topo de jogos de sempre. e seja como o jogo terror, seja como o jogo. O jogo está espetacular. Ok, este final foi abusado, mas eu acho que fez parte, Zé. Fez parte. Para eles mostrarem realmente como eles foram grandes a criar este jogo, acho que fez parte este final, Zé. Para mim, faz parte dos meus top jogos. Logo após talvez um da Last of Us ou algo do género. O jogo está brutal, meu. Estou tudo, olha, tudo arrepiado. Todo, todo arrepiado. Que grande jogo, meu. Obrigado, Zé, obrigado. Mais uma vez por vocês estarem aí e por me permitirem partilhar estes momentos com vocês, meu. Obrigado. Ai, Zé, que jogo, meu. Que jogo, meu. Acabou o novo jogo. Zé, esquece. Que grande jogo, meu. Bom, Zé, eu vou me despedir por aqui. Estou a 58 minutos para passar esta última fase da casa. 58 minutos. Para passar a cena da casa, Zé. 58 minutos. Meu Deus. My God. Como é que é possível? Que grande jogo. Amiguinhos, mais uma vez, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio. Por estarem aí desse lado. Por permitirem que eu possa partilhar estes momentos com vocês. Que para mim é um trabalho. Hoje em dia é um trabalho. Eu vivo só e exclusivamente do meu canal de YouTube. E de tudo que anda à volta do meu canal de YouTube. Parcerias. Trabalhos que eu faço para marcas. Links de afiliados na descrição. Que vocês carregam. Que vão comprar. Que vão fazer. Esta é a minha forma de trabalho. Eu sinto-me feliz por estar a fazer algo que eu tanto amo. Que é os videojogos. Que para mim não me custa absolutamente nada. Não há nada melhor na vida do que vocês realmente fazerem. E trabalharem naquilo que vocês gostam e amam. E isso só posso dar graças neste caso. A vocês. Uma das coisas que eu sempre tive na vida foi acreditar. 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 É uma palavra muito forte para mim. E quando eu comecei há 8 anos atrás. No Metro. Quando eu trabalhava no Metro. Foram 7 anos seguidos a fazer isso. Agora já não estou há 2 anos no Metro. Já me perdi nas contas. Não interessa. Em que eu acreditei. E que toda a gente. Quando eu mostrei o meu primeiro pagamento. Cá em casa. Malta. Olha aqui. Já tenho uns trocos. Já tenho ganho uns troquinhos com o YouTube. 12 dólares. 17 dólares. Ou 16 dólares. Já nem me recordo. Ai. Eu tanto tempo. Passas aí. Horas a fio. Para ganhares esse valor. E não sei o que. E hoje em dia. Estar. Ter o canal. Com mais de 700 mil pessoas que me seguem. Com milhares. E milhares. E milhares. E milhares. De milhões de visualizações. Com mais de 6 mil vídeos no YouTube. Nunca mais eu vou sair da internet. Ter-vos a vocês aí diariamente para acompanhar o meu trabalho. Ter marcas que acreditam em mim. Ser a cara de marcas como recentemente. Sou da PC Diga. Sou da Corsair. E sou de muitas outras marcas. Acreditarem no meu trabalho. Acreditarem na pessoa que eu sou. Principalmente nunca ter desistido dos videojogos. Que é isto que eu gosto. É isto que eu amo. E poder continuar a estar aqui saudável. Nesta plataforma chamada YouTube. Que tantas voltas já deu. Pá. Com altos e baixos. Como é lógico. Eu sempre vos disse que este canal sofre muito com o tipo de conteúdo que vai sendo. Agora terminou Mad of Miriam e Blair Witch. Provavelmente o canal vai te cair um bocadinho. Vou trazer outras séries. Se calhar já não é do agrado de toda a gente que acompanha. Pá. Mas. Sinto-me realizado e feliz. Um grande obrigado mais uma vez. A todos vocês. Passem no canal hoje. Saiu um video com o maluco do Dazer. A comer nuggets picantes. Saiu o video da minha parceria. Que é da PC Diga. Com um giveaway de produtos até 700 euros. Os dois de vocês. Vão poder ficar felizes daqui a uma semana. Com um kit. Para começarem a construir o vosso computador. Ou com um kit para vocês jogarem. Desde teclado, rádio e etc. E a gente vê-se por aí. Um grande obrigado a todos. E Zés. Grande jogo. Até a próxima. E fui. Obrigado. Zés. Aquele abraço. Sinta o abraço desse lado do Rick Zao. E entretanto. Se quiserem. Eu acho que é o Renato. Renato. Peço desculpa mano. Eu vou verificar o nome. Quero falar do nome certo. Se ele me mandar um e-mail a dizer. Não Rick. É pá. Não. Preferia que não falasse. Ou que não fizesses vídeo. Isso era mesmo para ti. Olha. Já me respondeu. É Renato mesmo. Está aqui. Grande Renato. Seria uma honra fazeres um vídeo. Baseado na minha pesquisa. Não tens grande importância aos créditos. Isso. Já é bom demais. Gostava é que se tivesse alguma dúvida. Ou procuras algo mais. Para me contactares. Muito obrigado. Grande Renato Franco. Um obrigado para ti. Se quiserem que eu faça um vídeo só dedicado a isso. A ler a pesquisa que ele fez. Basicamente eu não fiz nada. Ele é que fez tudo. Ele andou a pesquisar. E fez-me. Mandou-me um notepad. De duas páginas. Que até que tem algumas fotografias. Se quiserem. Eu trago isso. A falar sobre este mito urbano. Que é a Bruxa de Blair. Zés Alcas. Lá que sou maravilhoso. Um grande obrigado a todos. Pelo magnífico apoio. Por favor passem no canal. E vão participar. No giveaway. Com produtos até 700 euros. Quero fazer dois de vocês felizes. Gostaria de fazer. Os mais de 700 mil felizes. Mas infelizmente. É humanamente impossível para mim. Ah. Eu acho que nem o Cristiano Ronaldo conseguia. Eu acho que o Cristiano Ronaldo conseguia. 700 mil pessoas. Dava-se. O homem inteiro. Ele se chegarem. Olha lá. Cristiano. Tens quanto dinheiro neste momento? Não sabe. Não sabe. E podia fazer 700 mil pessoas. Mas seria injusto para as outras. Para o zilhões de pessoas. Que ele não ajudou. Eu vou fazer dois de vocês felizes. Para já. Depois para a semana. Ou para o mês que vem. Fazemos mais. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E fui. Muito obrigado. Tchau.